Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vim ensinar para vocês a melhor forma de podar a sua laranjeira é isso mesmo, você está tendo problemas da sua laranjeira aí, começar a produzir, os frutos começarem a cair sua laranjeira está cheia de folhas tortas, está com manchas brancas na folha você vai descobrir como você pode evitar isso também através da poda quem aí tem frutífera em vaso também vai ficar muito surpreso com o que você vai aprender nesse vídeo como manter, qual que é a altura ideal para manter sua frutífera o que você pode fazer para fazer ela começar a produzir, qual que é a melhor época para você podar a sua frutífera essa e outras dicas você vai aprender aqui agora nesse vídeo exclusivo aqui do canal Cantinho de Casa então pessoal, desde já, já deixa o like aí, pois ele é o combustível que ajuda a gente e dá animação para a gente continuar com esse trabalho de sempre trazer conteúdo de excelente qualidade para você então chega de enrolação e vamos para o vídeo é isso aí, que a principal característica que você tem que preservar em relação a sua frutífera é a altura no meu caso aqui, como eu estou utilizando uma frutífera em vaso a altura ideal para você cultivar essa frutífera é em torno de 1,5m não que essas dicas aqui se refiram só a frutíferas para vaso não a primeira coisa que você tem que fazer é retirar esses galhos ladrões aqui esses galhos aqui, eles estão fora da taça principal a gente usa o conceito de taça vazia, que eu estou com a taça cheia então isso aqui é muito propenso aí para você ter ataque de pugões, ataque de coxinilhas isso que a gente vai evitar então a primeira coisa que eu vou podar é aqui esse galhinho aqui de forma bem rente na ponta aqui sempre a gente tem que tomar cuidado que esses galhos ficam para dentro esse aqui também, esse galho maiorzinho aqui eu vou retirar ele também outra coisa que a gente tem que se preocupar são esses outros galhinhos que vão nascendo aqui esses galhinhos aqui, eles vão nascendo para o centro a gente tem que tomar cuidado, não vou deixar eles não porque além disso eu tenho esse galho lateral aqui que já está bem forte então eu não preciso desses galhinhos externos aqui não então eu vou retirar eles com o próprio dedo mesmo galho para dentro olha só para você ver aí esse aqui é o esconderijo perfeito para as pragas elas adoram pessoal, esse aqui é uma festa então o que eu vou ter que fazer? eu vou cortar ele sempre muito rente, viu pessoal? tomem esse cuidado galho para dentro vou cortar só de curiosidade para mostrar para vocês essa frutífera minha aqui eu vou mostrar no final ela produzindo ela já produziu para quem não acredita na técnica do barbante e eu vou deixar no final do vídeo para vocês poderem conferir também ela começou a produzir depois que eu fiz a técnica do barbante logicamente como eu explico lá pessoal você tem que seguir as dicas do vídeo senão vocês não vão conseguir entender não como eu falei para vocês a altura máxima que eu vou deixar minha frutífera é em torno de 1,5m então eu já tenho que controlar essa altura aqui então eu vou pegar esse galhinho aqui ele está mais alto eu vou cortar ele vou tirar ele aqui vou deixar esse galhinho aqui lateral a altura dela vou controlar agora a altura dela aqui vou deixar ela só com 1,5m muitas vezes quando você deixa o seu frutífera com uma altura muito alta ela fica com muita parte verde o que acontece? ela fica com muita parte verde possivelmente ela não vai produzir tanto ou então ela não vai produzir mesmo porque ela tem muita folhagem muito material para manter e ela acaba direcionando essa energia para folhagem e não para produção aqui eu vou tirar eu vou falar para vocês a melhor época para você podar sua laranjeira aí seria durante o inverno ou então de março até agosto como vocês podem ver agora ela ficou muito mais limpa muito mais aberta vou tirar esse galhinho aqui também só para vocês ele está encontrando o outro sobrou um galhinho ali vou retirar também aqui ó vou tirar ele também esse galhinho aqui eu vou retirar esse lateralzinho aqui vou tirar esse galhinho aqui também esse galho aqui ó vou retirar ele olha para vocês verem o conceito de taça vou afastar aqui um pouco para vocês entenderem o conceito de taça da frutífera olha como que ela está com o formato de taça e taça aberta olha para vocês verem não tem nenhum galho crescendo aqui para o centro isso que é importante você entender se você deixar a sua frutífera grande demais ela não vai ter energia suficiente para gerar produção aí para você como você sabe aqui eu estou com ela nesse vasinho aqui então ela tem recurso muito limitado o ideal é que você faça adubação aí de 15 em 15 dias porque ela não tem recursos aí para atingir uma grande abrangência das raízes dela então ela tem recurso muito limitado você tem que alimentar a sua frutífera muito bem dessa forma aqui você não vai ter muito ataque de pragas pois ela vai ter circulação de ar nessa parte interna da árvore isso aqui é muito importante além disso o sol vai pegar de forma uniforme na parte central aqui da árvore o que vai favorecer aí novas brotações e além disso vai favorecer também a produção logicamente quando a gente poda um pé de laranja a gente não pensa só na questão de produção a gente pensa muito também na questão de controle de pragas pois se você tiver um ataque de pragas fulminante aí na sua frutífera você não vai ter produção também não olha só pessoal esse é o tipo de praga que eu estou falando para vocês dessa forma aqui você vai controlar muito melhor para você não ter esse tipo de problema aqui tem outra também olha lá para você ver as dicas que eu deixei no vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar no final do vídeo para vocês poderem clicar e conferir também então pessoal se você gostou do vídeo deixa o like aí como eu falei para vocês ele ajuda bastante o nosso trabalho se inscreva no canal venha fazer parte dessa família do cantinho de casa eu já falei para vocês o meu sonho é que cada pessoa aí do Brasil tenha sua frutífera de amor de coração possa proporcionar muito mais qualidade de vida para sua família saiba o gosto real de uma fruta cultivada naturalmente que é uma coisa sensacional pessoal essa minha amiga que já produziu já mostrei para vocês aí então pessoal muito obrigado por ficar aqui até agora aquele abraço até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.